Vamos começar o dia das crianças com muita bagunça e um bolo delicioso. Comece quebrando três ovos catayama. Esses ovos são tipo grande branco. Tem esse selinho aqui. Agora coloca açúcar, açocolatado, trigo, óleo e leite. Bata mais um pouquinho. Delícia! Agora o fermento. Agora a partir de um fio. Bata tudinho. Bata tudinho. Quebre no canal, tipo, você nem faz nem perder uma receita nova da catayama. E também deixe seu like. Coloque uma açadeira untada com manteiga e achocolatada. Agora leve passar. Mamãe! Aí você pede pra mamãe ou pra vovó fazer uma calda bem deliciosa. Ah, isso não vale! Não, não vale! Dá pra colocar uns confetes coloridos também. Tá pronto o bolo de dia das crianças! Awragá! E aí Agora o bolo de dia das crianças! E aí Até já! E aí E aí